Oi pessoal, o passo a passo de hoje está bem romântico e bem fofo, pois você é essa linda bolsinha de coração. Fiz esse bolso de forma embutida, fazendo com que dá essa impressão de bolsinho 3D. Não ficou um charme? Vamos lá? Faça um print na tela e salve as medidas e o molde frontal está na descrição do vídeo. Bom, primeiramente vou mostrar para vocês que eu conferi o molde, pois afinal esse molde é scanner desse próprio corte da bolsa. Então, depois de escanear e imprimir, eu conferi para ver se deu tudo certo. E vocês vão poder conferir também através das medidas. Agora eu peguei meu coraçãozinho, centralizei para poder colocar minha etiqueta. A etiqueta eu coloquei 2,5 cm abaixo do centro. O coraçãozinho já está estruturado com espuma de 2 mm. Agora eu coloquei o meu forro de cetim dublado e comecei a passar o vivo. Eu passo o vivo toda a volta, respeitando os cantinhos. E a hora de finalizar, eu não coloquei capinha para o vivo. Eu simplesmente tirei um pedacinho do espaguete para usar essa própria capinha para cobrir o outro vivo, para que assim fique a continuação, sem aquela emenda. Depois disso eu vou recortar todo o excesso do forro. Agora eu vou fazer o canal do zíper e o fole desse bolsinho frontal. Eu coloco o lado direito do zíper de frente com o direito do sintético. Depois eu costuro o meu forro. Viro e rebato. O outro lado é a mesma coisa. Viro e rebato. Viro e rebato. Depois eu faço uma costurinha de segurança para prender as laterais. Agora eu vou marcar o meio, de cima e de baixo, mas na parte do zíper eu vou marcar com a caneta. Para não ter que cortar o zíper e danificar o zíper. E embaixo eu vou fazer um pique. Agora sim, eu vou colocar meio com meio, né? Que é o meio do zíper, bem no meio do coraçãozinho. E o meio do fole, bem na pontinha do coraçãozinho. E vou passar a costura toda em volta. Em seguida eu vou passar o meu viés. Eu usei o viés boneon, né? Que ele afinal é excelente para curvas. Prontinho, agora é só desvirar. Agora eu vou pegar o meu forrinho, que é o mesmo tamanho do molde, né? Que é o mesmo do tamanho do espelho. E vou abrir o zíper para facilitar a costura. E eu vou costurar o coração dessa forma. Começando sempre pelo centro. Prontinho, vai ficar dessa forma o bolsinho. Então, é desse jeito. Ele está prontinho para eu poder fazer o bolsinho embutido. Agora eu vou pegar o espelho, que também está estruturado com as fulminhas de 2mm. Vou ajeitar, né? Posicionando certinho. E vou fazer pontinhos de segurança. Vou começar pelo meio. Eu faço um pontinho de costura aqui para segurar o meio. Passo o pontinho embaixo. E o mais importante, o pontinho da lateral. Por que é o mais importante? Porque ele que é decisivo se o seu coraçãozinho vai ficar torto ou não. Então, tem que fazer essa segurança lateral. Vai garantir que o seu coraçãozinho fica bem alinhado. E sem falar que isso vai ajudar bastante na hora de costurar. Por ser uma peça pequenininha, é chato, né? De fechar essa peça. Então, mas você fazendo essa costura de segurança, vai ser bem mais tranquilo. Aí, ó, eu toco os quatro pontos seguradinhos, né? Com os pontinhos. Então, agora é bem mais fácil contornar a costura. Eu coloco a máquina no ponto 3.5. Que é um ponto mais estreitinho. E costuro toda a borda para unir as partes. Prontinho. Agora, que também ficou certinho. E sem ficar torto. Que é o mais importante. A costura ficou com meio pezinho de máquina. Então, eu usei um pezinho fininho para costurar. Acho que se fosse um pezinho grosso, já seria mais complicado. Agora, eu vou costurar o meu forro. Em toda a volta, né? Costura de segurança. Em seguida, eu vou passar o vivo. Da mesma forma que eu fiz a parte do bolsinho. Que é o vivo direto. Agora, eu vou colocar o vivo na parte de trás também, né? Então, eu vou colocar o vivo na parte de trás também. Prontinho. Os dois espelhos estão prontos. Agora, eu pego o meu canal do zíper. Coloco o direito do zíper junto com o direito do tecido. E passo a costura. Agora, eu vou colocar o meu forro. Vou virar e rebater. Depois, eu vou virar o forro e costurar o forro também. O outro lado, é o mesmo processo. Eu coloco o sintético. Depois, eu forro, viro e rebato. O outro lado, eu vou colocar o forro. 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 Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou colocar o cursor. Depois, eu vou retirar o excesso do zíper. Em seguida, eu vou colocar a minha meia-arbola, bem no centro. Que é pra poder colocar a alça. Agora, eu vou colocar o meu fole. Que também tá estruturado com esponho de dois milímetros. Em seguida, eu vou colocar o forro. Em seguida, eu costuro o forro. Vou virar e rebater. Outro lado, é o mesmo processo. Costuro sintético. Em seguida, o forro. Virar e rebater. Em seguida, eu vou fazer a costura de segurança. Nas duas laterais. Prontinho. Agora, eu vou marcar meio com meio. Dos dois lados. Em cima e embaixo. Prontinho. Prontinho. Vou colocar meio com meio. E passar a costura de segurança. Depois disso, eu vou colocar os meus clipes. Depois disso, eu vou colocar os meus clipes. Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou passar a costura toda em volta. Prontinho. Agora, eu vou passar o viés. Prontinho. Agora, eu vou fazer o outro lado, é o mesmo processo. Eu vou colocar meio com meio. E fazer a costura de segurança. Depois, eu vou clipar tudo. E em seguida, passar a costura. E fazer a costura. E novamente vou passar o meu viés dando em volta. Prontinho, agora é só desvirar a bolsa e colocar a alça. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para que vocês possam ver os próximos vídeos. E me sigam nas redes sociais, Sandrinha Telê no Facebook e Sandrinha.Telê no Instagram. Até mais!